Jovem Pampatos Bom, eu acho bom Só que eu acho muito caro Quatro reais é muito caro A cidade não é tão grande assim Ótimo, então na visão da senhora o ponto que precisa melhorar urgentemente É a questão do valor da passagem Sim, creio que sim E qual é a rota que a senhora usa? Eu uso a rota número cinco Coração eucarístico A senhora enfrenta superlotação Ou é tranquilo? Não, no meu horário é tranquilo Estou aqui com o senhor Lucivaldo Que acabou de utilizar a rota nove Que vai do bairro Nossa Senhora de Fátima ao Ipanema Qual a opinião do senhor a respeito do transporte público aqui de Patos de Minas? Bom, geralmente Assim, como eu já tive muito transporte Particular, moto e carro A gente sente um pouco a diferença Mas, assim Anda meio lotado Se tivesse outro na linha Ficaria melhor pra gente chegar mais cedo Em casa com mais conforto Qual a opinião do senhor a respeito do preço da tarifa? É, está um pouco elevada, né? Pedir aí que melhore, né? Torcer pra que melhore Agora eu converso com a dona Lucivaldo Ela que também é usuária do transporte público aqui de Patos de Minas Qual a opinião da senhora a respeito da dinâmica do transporte público aqui da cidade? O que precisa melhorar? Ah, eu acho que precisa melhorar bastante, viu? Está muito lotado E eu acho que deveria ter mais opções de ônibus, né? Porque um só, esse horário Fica muita gente lá no ponto E na hora de entrar é um tumulto E se tivesse outra oportunidade Mais um ônibus a mais Seria muito mais fácil E quais os horários que a senhora enfrenta mais dificuldades aqui em Patos? Esse horário mesmo É o horário de quatro Entre quatro e cinco horas Com relação ao valor da tarifa? Ah, eu acho que deveria melhorar um pouquinho, né? Deveria baixar um pouquinho mais, né? Isso, tem que baixar um pouquinho Porque o salário aumentou tão pouco, né? A tarifa também tem que aumentar bem pouquinho Conversa agora com a dona Celcide Ela também é usuária do transporte público aqui em Patos de Minas Qual a opinião da senhora a respeito do transporte coletivo aqui na cidade? A respeito do transporte é aumentar mais os ônibus Aumentar a frota É isso A respeito também dos idosos O ônibus está sendo bem conduzido Mas o ônibus está andando muito cheio Também os que têm deficiência Também estão bem conduzidos Isso aí a gente tem que elogiar Mas o que tem que fazer É aumentar a quantidade de ônibus Para não andar tão cheio Principalmente o horário de pico O horário do pessoal sair do serviço Entrar no serviço Então é isso É aumentar o número dos ônibus Na frota E a opinião da senhora com relação ao valor da tarefa, da passagem? Ah, o valor Isso aí a gente não pode opinar Porque a gente sabe as dificuldades da empresa As dificuldades da prefeitura Então essa opinião eu não sou capaz de dar Eu converso agora com a dona Sônia Que também é usuária do transporte público Aqui em Patos de Minas Dona Sônia, qual é a sua opinião A respeito do transporte urbano Aqui de Patos de Minas? Durante a semana até não tem muito reclamar não Mas final de semana e feriado Vou te falar, tá? A desejar Tá ruim demais Precisava ter um concorrente Quais as principais dificuldades Que a senhora enfrenta nos fins de semana Aqui no transporte público? Uai, é de hora em hora, em hora e meia Você fica a 40, 50 Até uma hora e meia no ponto de olho Você fica no final de semana Se tiver com algum problema de saúde Não, não sai de ônibus não Que é fria É fria E quanto ao valor da passagem? A senhora que já está um preço em conta? Não, porque eu já Já paguei muitos anos Agora estou andando de graça Mas mesmo assim Eu já paguei Para o tempo que eu já Que eu já trabalhei Já consegui, já paguei Mas eu estou trabalhando ainda Só porque eu não pago mais a passagem Mas mesmo assim Está em desejar Final de semana e feriados Nos últimos anos Circularam dentro da Câmara Municipal De Patos de Minas Diversos projetos de lei Que pretendiam Aumentar o valor da tarifa Do transporte público De Patos de Minas Que atualmente Está em 4 reais E a matéria só não foi para a frente Devido a uma ajuda Oferecida pela Prefeitura De Patos de Minas A qual complementa Para Pássaro Branco Certa parte Do valor da passagem